A pandemia. Ah, então. Porra. Assim. A gente meio que aprendeu... A gente meio que aprendeu a conviver com a pandemia, né? Aprendemos. Saímos de máscara. Eu, por exemplo, comprei uma máscara top. Com filtro. Porque eu realmente estou com muito medo de pegar essa porra. Comprou uma mensagem! Aí, o que acontece? Mas vocês viram lá nos Estados Unidos? Que a pandemia lá chegou e chegou. Porradeira. Né? Aí você pensa. Teve campanha política lá. Deu merda, não deu. Aí a gente viu campanha política aqui. Chat. Eu não sou nenhum virologista. Eu não sou pouco de uma. Mas daqui a duas semanas vai dar merda. Já está dando. Aqui em São Paulo, pelo menos. Os casos nunca acabaram. Só foram abafados. Falou tudo, brother. Aí eu fico... Mano, aí do nada eu vejo umas paradas, velho. Tipo, Twitter de amigo meu. Os caras no baile, velho. Tipo, amigo meu lá do Rio. Os caras na roda de samba, brother. Caralho, que porra é essa, mano? Geral sem máscara. Alguém escorregou o prazo. Alguém escorregou o prazo. Obrigado.